Se tiver seu amigo que morreu, sempre vai ser a discussão que você vai falar e se ele não é a força para o inferno. E se você recebesse uma carta do além, uma carta do inferno? Uma carta do seu amigo, na chama do seu BDG. O que serve aqui é uma delmatização. Se você tem que chamar George, para alguém chamar Jack. Embora Jack sempre tiver a oportunidade de falar com ele, eles eram os melhores amigos, eles jogavam bolas juntos, eles patinavam suas vidas um com o outro. Mas há uma coisa que Jack escondeu de seu amigo George, sua vida pessoal com Jesus Cristo. O resto da história é de Jesus Cristo. Alguma cerveja. Uma trágica volta pra casa. Um acidente. Uma morte. Um funerário. Uma carta. Essa é a carta na íntegra. Uma carta do inferno. Uma carta do inferno. Uma carta bondita. Caro Zeque, eu morri hoje É muito diferente do que eu esperava, você entende? Eu sempre pensei que ao morrer eu enviei para um mundo obscuro e libuloso Mas esse lugar é real É até mais real que a vida na Terra Posso pensar, posso falar, posso ter sentido Logo depois da batida eu senti algo muito estranho Foi muito estranho Eu pensei pelo ouvido penso E que eles vão ser apenas coisas da minha imaginação Eu fiquei numa cela fria Num túnel, num túnel de pele eu acho Então eles perguntaram meu nome E olharam no livro, no livro chamado O Livro da Vida Eu acho que eles não acharam Porque chegaram dois anjos Me pegaram pelos braços E estavam prontos para me levar para fora dali Eu estava terrorizado Eu não tinha ideia do que estava acontecendo Eu perguntei aos anjos o que estava acontecendo Eu perguntei aos anjos o que estava acontecendo Mas eles não me responderam Eu perguntei de novo E finalmente eles me disseram Que somente aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida Poderiam entrar no paraíso Os anjos seriam condenados ao inferno para sempre Eu estou com medo, Jack O anjo me levou para um tipo de cela Onde eu pude meditar e pensar por muito tempo Você quer saber do que eu estive pensando? Estive pensando em você Você Você, Jack Jack, você que é cristão Você sempre me disse isso Queria dizer para que estourasse alguém isso milhares de vezes até hoje E toda vez que você ficou sem graça mudou de assunto Isso me veio à tona hoje Logo depois do acidente Mas a pergunta que não sai da minha cabeça é essa, Jack Por quê? Por quê? Porque você nunca me falou sobre como se falar no cristão Você que dizia ser meu amigo Mas se realmente fosse você teria me falado sobre Jesus Você teria me falado sobre como sair deste terrível lugar Para onde estão me levando Eu posso sentir meu coração pulsar em meu peito Os que me levaram para o inferno estão no caminho Eu posso ouvir os seus passos Eu ouvi falar do inferno Eles os chamam lá de fogo Eu não posso suportar, Jack Eu estou aterrorizado Os anjos abriram a porta Oh, não, não Eles entraram Eles estão me carregando para fora daqui Eu já posso sentir o calor das chamas Eu estou sem esperança Eu estou cada vez mais perto Cada vez mais perto Meu coração está ardendo de medo Eles estão me largando nas chamas E isso vai durar para sempre Sempre, sempre Eles estão me jogando Fogo Sofrimento E fé Por que, Jack? Porque você nunca me falou sobre Jesus Assinado Seu amigo Josh Queria que você estivesse aqui agora Queria que você estivesse aqui E você? O que tem de ver? Quem fará do seu Salvador Jesus Cristo? Ou tem apenas se preocupado com sua salvação? Ou tem se preocupado apenas com sua salvação Deixando que as almas passem por você Se ao menos notar O que elas têm de especial? Quantas almas estão se pergando na hora? Quantas almas estão em paz e em perigo? E você? O que tem de ver? O que tem de ver?